A mostra é no Lavras Shopping e fica aberta ao público até domingo com entrada franca. Segundo os organizadores, tem participantes de mais de 20 cidades. Além de conhecer os vários tipos de orquídeas, os visitantes também podem comprar os vasos e levar para casa. São mais de 500 opções. A organização dessa exposição é do Círculo Orquidófilo de Lavras. Excelente oportunidade para o pessoal fazer uma visita, vai conhecer plantas espetaculares. Aqui tem 20 cidades participando, mais de 600 vasos de orquídeas expostos, planta de várias espécies brasileiras, estrangeiras, muita planta asiática. Realmente é um passeio bem colorido e interessante. Não deixem de comparecer. Lavras.tv. A sua TV na internet.